A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este carro está muito bonito, o que nós gravamos outras vezes. Vamos verlo. Estes são os propietários. Como você pode ver este evento aqui em Corteclán, México. Olá, bebê. Como estão? Somos UCC e Pink Racing. Que a máxima mercêa nos acompanhe. Al 100%. Aqui andamos. Não podia faltar a música desta zona. Vamos ver as pessoas que estão deste lado. Estes autos, bebê. Como se chama o clube? Flydraver. Que opinas deste evento? Muito bem. Obrigado. Carros tuneados. Com permiso, com permiso. Estão tomando fotos em nossos autos. Que tendrão? Obrigado, bebê. Que a máxima mercêa nos acompanhe. Sempre. A primeira vez. Continuamos. Nos bounces, já. Estão calificando um autos. Vamos a... Conhecar e ver essa bonita experiência. Que está acontecendo? Nada, nada. Estão disquendo. Disque? Disque? Disque participam? Sim, ele participa. Disque. Estamos a ver se... Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Que le revisou? Que le apunto? Por favor explícanos um pouco. Necesito ver limpeza, cromo, filtros, barras. Necesito ver equipamentos, cables. Qual é o nome? Omar Mendoza. De que club son? De que club son? Como se la está pasando? Bien. Excelente. Mendoza. Como te la estás pasando? Bien, bien. De que club son? Son drivers. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 completo em Youtube muitas graças a todos a todos os organizadores por permitirnos trabalhar em este lugar a todos os proprietários muitas, muitas graças infinitas graças que a máxima felicidade nos acompanhe essa é a minha máxima velocidade como se a passaram? a toda a madre de que club são? de que club são? todos vixtos Música Música Música